Oi, pessoal! Tudo bem? Hoje o vídeo é um pouquinho diferente, né? Hoje as meninas vão ter uma surpresa. O que é? Não é surpresa, é! Está aí dentro dessa mala. Mas mala só tem roupa. Mala só tem roupa? Depende. Depende. Abre a mala aí e descobre o que é surpresa. Pessoal, deixa muito like e se inscreve no canal, hein? Pra acompanhar tudo aqui no canal. Ah, e tem Instagram também. Sim, tudo. Abriu? Ah, um, dois, três e... É pra dizer, hein? É o quê? É o quê? Não, pera aí. O que tem aqui? Tem camiseta, uma camiseta pra Laura, que é maior. Uma camiseta pra Edna, que é menor. O que é isso aí? Abre, filha. Abre. Abre. É o mais maior que o Bruno. Não tem uma etiqueta. Eu acho que isso aí é os documentos, não é? Pra gente poder ir pra... Pra onde? Sim. Achei isso, né? Abre esse outro zíper aqui que você já vai entender pra onde que a gente vai. Olha, Helena. Não, aqui, ó. Abre aquele ali, ó. Abre aqui, ó. Esse. Abre. Abre aí, que vocês já vão entender onde que a gente vai. Aonde que a gente vai usar a dor aqui? Na Disney! Na Disney! A gente vai pra Disney! Ai, olha só, olha aqui, mostra aqui papai, olha quantas orelhas a gente tem pra levar pra Disney, do Monstros S.A., vamos ver Helena de Monstros S.A., olha a hora do papai, agora a Laura, Laura, de que? De branca de neve, põe esse, vai, quem que é essa aqui? Rapun? Olha lá, põe o seu Laura, que linda de branca de neve, e pessoal, a gente vai pra Disney daqui a dois dias, dois dias, quando o pessoal assistir esse vídeo a gente já vai pra lá. Tem que dar sininho, põe, pra gente ver. Olha quem que é essa aqui, Helena de? Avalon. Helena de Avalon! É muito legal! E essas orelhinhas todas aqui, a gente mandou fazer com a UV decorativa com a Verônica, e eu vou deixar aqui embaixo, no box de informações, o Instagram dela. E olha só que perfeição que ela faz! Olha, do Puff! Turcinho Puff! Olha esse aqui, olha esse aqui! Qual mais que você não... Essa aqui é da Cinderela, olha, tem até o sapatinho de cristal. Que bonitinho! Que lindo, vamos pôr na Helena, ó! A Helena de Cingarela! E, pessoal, então, a gente vai passar uns dias lá na Disney, essa daí é da namorada do Aladdin, da Jasmine. Olha esse aqui! Do... De quem que é esse aqui? Olha aqui! Do Toy... Toy Story! Toy Toy! Essa aqui é da Aurora, da Bela Adormecida. Olha que lindo! Põe um pouquinho, Laurinha, depois a Helena põe um pouco. Vamos pôr, Léo? Não, quero... Quer pôr, Léo? Quer pôr, Léo? Vamos pôr, Léo! Mãe, essa daqui é claro que é pra você! Pessoal, essas orelhas são perfeitas, olha só! A minha favorita é essa aqui! E qual que é a favorita de vocês? Qual que é a sua favorita, Helena? A da princesa favorita dela, que é a Rapunzel! Eu amo muito! E a sua? Qual que é? Uma a sua favorita? Uma! É! Vai, deixa eu ficar aqui! Aqui é a princesa, eu gostei dessa... Vai! Escolhe uma entre... Eu gostei dessa! E aí, pessoal, e vocês? Qual dessas orelhas vocês gostaram mais? Essa do Monstros S.A. é minha favorita! A da Helena é da Rapunzel e a da Laura... Eu acho que é da Branca de Neve, porque é a princesa favorita! Eu gostei dessa! A Laura foi com fofo! Vai, Laura! Ela gostou dessa também! Gostou dessa também! A Helena gostou da sirena também! Gostei da sirene também! Gostei da sirene também! Gostei do Puff também! Pessoal, então eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo! E aí, Lorena? Gostou dessa sirene também? E você, Helena? Então, pessoal, a gente se vê na Disney! Acompanha aí que vai ter muitos vídeos ainda de arrumando as malas! Eu não sou de ir na Disney! Eu acho que é o sonho de qualquer um! Eu, a produção, todo mundo aqui vai pela primeira vez! Né, produção? Tá tudo animado, aí só falta a orelhinha aí, produção E pessoal, lá no Instagram vai ter muito, 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 muito stories lá Foto também, a gente vai postar e a gente vai deixar aqui no box de informações o nosso Instagram Vou pôr a orelhinha aí em vocês Ah, vai pôr a orelhinha no pessoal também, que o pessoal vai com a gente pra Disney Pôs a orelhinha no pessoal E agora vocês vão acompanhar todinha essa aventura com a gente, não é mesmo, Helena? Né, Laurinha? Então vamos mandar um super beijo E pessoal, acreditem nos seus sonhos, que eles se realizam, não é mesmo? E esse é um sonho Deixa eu te perguntar uma coisa Quem vai brincar muito? Então pessoal, um super beijo Até o próximo vídeo e tchau Bye, bye Like, like, like Like, like, like Aaaaaaah!